olá pessoal hoje eu vou mostrar pra vocês algo que muita gente tem nos perguntado como fazer né é como plantar uma frutífera em vaso eu vou tentar fazer vários vídeos né de várias plantas diferentes começando por uma jabuticaba que é uma terra bem simples uma planta simples né qualquer terra ela vai qualquer solo não precisa de muito muita delicadeza com ela né então vamos lá porque tem muita planta que precisa de solo mais ácido menos ácido então vai ter que ter alguns detalhezinhos a mais na mistura da do substrato do composto que você for usar né no vaso pra que ela se desenvolva bem a jabuticaba já não é qualquer basicamente qualquer terra se não for areia pura ou argila pura ela vai se desenvolver bacana a jóia bom eu fiz uma mistura de terra é mais ou menos assim né eu falo faço bastante uma quantidade grande que a gente planta muita muda aqui né mas a grosso modo você vai misturar é duas partes de terra pra uma parte de vamos falar em lá aquelas latas de 18 litros né ou baldes de aproximadamente 18 20 litros você vai por dois baldes de terra de preferência uma terra meio vermelha é um balde de esterco de curral bem curtido e meia latinha de margarina de calcário só para dar uma corrigidinha na acidez dessa terra aí vai misturar bem e é o substrato que a gente vai usar beleza então vamos lá vamos começar né eu tenho um vazinho aqui que é usado já inclusive também surgiu né sempre é legal no fundo do vaso a gente colocar um pouco de material de drenante né é pedra pedra abritada caco de tijolo caco de telha eu gosto de usar argila expandida que é um material leve que acaba deixando o vaso um pouquinho mais leve né e principalmente porque muitos dos nossos dos nossos amigos que cultivam em vaso é moram até em apartamento que eu estou em casa um pouco espaço aí acaba tendo que ficar mexendo com esse vaso para lá e para cá para tomar sol né então quanto mais leve ele for melhor então vamos lá vamos por um pouquinho da argila expandida no fundo é pouco mesmo viu pessoal aqui foi até um pouco muito vamos tirar um pouco mais para que ela tampe que ela tampe os furinhos do vaso né ajude a drenar por ali para a terra não sair e dá uma melhorada na no escoamento da água aí o que a gente vai fazer a gente mede aqui ó coloca a planta aqui dentro para ver quanta terra a gente vai ter que pôr no fundo do vaso para que a ela fique rente aqui né não fique afundada nunca plante a planta lá no fundo não é legal isso sempre tem que ficar na flor da terra e sempre é legal que ela tenha terra fofa bastante terra fofa embaixo das raízes né por isso que é importante fazer uma cova funda né pra fofar bem a terra lá do fundo então vou por aqui deixa eu pegar o meu minha lata de composto vamos lá aqui acho que tá bom já dá uma batidinha uma batida para sentar né aí a gente vem aqui vamos cadê a minha faquinha aqui tirar o saquinho essa muda ela não tá com a raiz muito enovelada ainda tem pouca raiz que bateu na lateral né no saquinho então não é necessário fazer uma raspagem uma poda de raiz mas desse jeito mesmo a gente pode plantar vamos ver a altura ficou legal que beleza de fruto não essa daqui inclusive uma curiosidade não é uma jabuticabeira comum essa é uma jabuticabeira escarlate né que dá os seus frutos vermelho escarlate esse fruto tá praticamente maduro já vocês podem ver que ele tem um tom vermelho muito bonito né e é uma das jabuticabas mais saborosas que eu já provei mas vamos lá vamos terminar de plantar ela aí a gente completa a lateral né as beiradinhas do vaso a pipa veio nos visitar pega ela aí chuva o pipa e aí e aí e beleza tá plantada nossa jabuticaba é a jabuticaba é uma planta típica do Brasil e ela dá em praticamente todas as regiões né então por que que eu resolvi começar com ela porque é um plantio simples né não precisa de muitos detalhes é logo logo a gente vai estar ensinando miltilo outras coisas que precisam de uma terra um pouco mais tecnificada né é enfim espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo que a gente tenta ajudar ajudar e eu vou finalizar aqui ah tô quase esquecendo o grande detalhe da o grande detalhe da jabuticaba é legal você ter um regadorzinho bonito que nem esse aqui que arrumaram para mim que ela precisa de muita água né então é legal sempre após o plantio regar dá uma boa regada né porque aí a terra vai assentar bem envolver bem a o torrão da da planta ela vai ficar firminha e não deixar faltar água jabuticaba o grande segredo dela é adubo né esterco de vez em quando e água a água não pode faltar de jeito nenhum beleza pessoal eu vou aproveitar que ela tá olhando para mim vou finalizar degustando uma deliciosa jabuticaba escarlate tchau tchau que mão suja né até mais muito boa